E eu vou começar justamente com o Felipe, que está lá no bairro Glória, onde começa a valer a partir de amanhã mudança em duas vias. Felipe, mostra pra gente, por favor, como está agora a movimentação por aí e o que de fato vai mudar, alterar a partir de amanhã. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Kelly. Boa tarde a você, boa tarde também a quem nos acompanha aqui no Balanço. Uma mudança, então, importante. Mudança importante aqui no trânsito de Joinville é a partir de amanhã de manhã. Assim, claro, se o tempo também deixar, porque as operações vão acontecer à noite, mas tudo indica que a partir de amanhã o binário das ruas 15 de novembro e a True Back Toad, então, deve surgir aqui nessa via. Vou pedir até pra Adriano mostrar um pouquinho pra gente. Uma dessas mudanças que a gente pode ter aqui são as duas faixas para o motorista que vai seguir a caminho, na verdade, da BR-101 e também no bairro Vila Nova, assim como também quem vem em direção ao centro da cidade. Eu tô aqui com o gerente de operações do departamento de trânsito aqui de Joinville, o Guilherme Belegante. O Guilherme Belegante, inclusive, pode trazer as informações que o nosso telespectador quer saber, né? Afinal, como que vai se dar essa mudança? Como é que vai ser feita? O que o motorista vai sentir quando passar por aqui? Primeiramente, boa tarde pra você, Guilherme. Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde, boa tarde a todos. O carro de cruzamento reduz esses conflitos e acaba melhorando a segurança viária. E, obviamente, pela consequência, a gente tem um aumento na fluidez. O carro que a gente tem aqui parado, por exemplo, no meio da rua, em determinados momentos do dia, ele acaba interferindo em todo o fluxo da 15 de novembro. Então, para que um carro entre à esquerda na rua Tutói ou na rua Arthur Bertolt, ele acaba parando todo o fluxo de um eixo principal, que é 15 de novembro. E principalmente de manhã e também no fim de tarde, onde a gente tem os horários de pico. Então, realmente vai ajudar a desafogar o trânsito, assim como também reduzir o número de acidentes, né, Guilherme? Exatamente. Então, é essas duas frentes que a gente trabalhou aqui com essas alterações. Essas alterações, elas surgiram há algum tempo já, então elas foram realizadas algumas contagens de tráfego em vários pontos distintos aqui da 15 de novembro, para que a gente chegasse nessa solução. E além desse binário que está sendo implantado, a sinalização da 15 de novembro, ela vem sendo feita há alguns dias já. Nessas sinalizações, a gente tem alguns aumentos de capacidade viária. Então, por exemplo, lá na aproximação da rua Colom, a gente tem um aumento de mais uma faixa para permitir aumentar a capacidade viária. E a gente teve também a implantação da ciclofaixa no trecho de toda ela. Então, agora a gente faz uma ligação com a ciclofaixa desde a região central até a BR. Ali, até cabe salientar que a ciclofaixa, em alguns trechos, ela teve a sua largura um pouco menor. E por que isso, né? Basicamente, a gente tem alguns locais com a ciclofaixa bidirecional, ou seja, a gente tem os dois sentidos da ciclofaixa passando na via, e em alguns trechos ela vai ser um sentido na pista e o outro compartilhado na calçada. Então, a gente tem essas duas modalidades, na verdade, né? Então, aqui, um pouquinho antes do binário, é um exemplo disso. Então, entre a rua Arthur Bertolt, até ali a rotatória da rua Colom, existe essa ciclofaixa. Uma parte na pista, em um dos sentidos, e o outro compartilhado na calçada, com toda a sinalização de passeio compartilhado que a gente vai complementar ao longo dessa noite e amanhã durante o dia. E o binário também já foi implantado em outras ruas aqui de Joinville também, e a gente pode ter um resultado, pode falar a respeito também de qual o resultado que deu isso também no trânsito, né? Exato. O binário é uma das ferramentas que a gente tem, justamente como eu falei anteriormente, para simplificar as questões de cruzamento, então melhorando a segurança, e por consequência, melhorando a fluidez viária mesmo. Perfeito, Guilherme, do Departamento de Trânsito aqui de Joinville. E a gente acompanha, então, por enquanto, como é que está o trânsito aqui na 15 de novembro. Um fluxo considerável, mas nada se compara ao que a gente está tão acostumado a ver, principalmente de manhã e naquela volta para casa. Kelly, volto com você.